Olá, eu sou Vivi Reis, eu sei que você tá descrente da política e nem queria estar assistindo esse horário eleitoral. Mas eu tô aqui pra te dizer que ainda tem idealistas, tem gente boa querendo fazer uma nova política. Me adiciona nas redes sociais pra nos conhecermos melhor. Vivi Reis 13017. Tô com o Machado.